É que é... É que é... Tá? Que é? Bello Que é... Já... E... O que é? Não... 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 E... E... No... E... 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 Não... Acá... É... O que é? Agora Pooja chegou? Pooja... O que vem? Não vem. Não vem? Não vem. Agora o que vai fazer Neshu? Não, não. Você não vai fazer Neshu? Sim? Sim. Veja para o pai. Eee. Faça. Faz as mãos skillitosK Então só Adri, professor. E diz mais... Que sentimento. E vem aqui. Cai-Tai. Tá região mais queので. Agora a neighboure está bem. Cora diau atrás Neshu? Diga Vá no morroos está. Oi! Vol de. Piranha. 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 Bye. Bye.